Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho Eu já ia arrastar o OBS pro outro monitor Mas eu esqueci que o emulador fica na segunda tela Peraí, beleza Clica aqui no emulador Muito bem, chegamos na parte final do Mario World pós-game Esse peixe sempre passa por aqui? Cara, olha as nuvens, cara Peraí, cadê o start aqui? Eu não me lembrava de ter nuvens voando por cima do mapa Caramba, esse jogo aqui foi feito no final da década de 80 Realmente era o início da geração 16-bits, né? Não é simplesmente gráfico melhor É uma riqueza de detalhes que eles podiam fazer maior Aqui não vai, né? Eu me lembro de ter tentado descer aí quando eu era mais novo Quando eu era mais novo eu simplesmente ficava tentando Eu ficava tentando encontrar segredos, não tem? Acho que todo mundo da época devia ficar A gente ficava tentando encontrar segredos onde pudesse, cara E sempre que tinha alguém inventando que Numa bordinha do cenário tinha uma saída secreta Cara, na moral Se a Nintendo colocasse a saída secreta nos lugares mais absurdos Os jogadores iriam encontrar Eu não sei como que a molecada de hoje joga, mas Na década de 80 e 90 A gente ficava tentando procurar segredos em cada cantinho do cenário dos jogos Tá, já conhecemos a lenda, né? A lenda do... Do... Sucking Ghost Ship Esse aqui é um dos barcos do Mario 3 Olha, cara, a falta é que faz uma jogada de preparação O... E um dos barcos do Mario 3 que caiu O Mario derrubou aquele barco voador do Mario 3 Todos os Koopa-Trupas que estavam dentro do barco morreram E... Por isso quando... Aqui durante o Mario World Você passa por esse local Tá cheio de... Tá cheio de... De bus Dentro do barco É a Nintendo dando aquelas mensagens nem um pouco infantis Dentro dos seus jogos infantis, né? No Neo Mario Bros Eles foram bem fiéis a esses fantasmas Que ficam fazendo rodinha, né? Teu fantasma mostrando a língua Vem aqui, Mask Copas Essa vai ser uma das últimas vezes que a gente vai ver vocês Não, um cogumelo ali Ih, mas eu tô indo mais rápido que o cogumelo Não! Cara, é sério que o jogo queria O jogo queria que a gente pegasse cinco moedas de dinossauros na queda Não! Eu juro que eu não me lembrava que esse... Que esse Mask Copia ia cair aí Nossa, cara Vamos ter que passar a fase de novo O item que pegamos no final dessa fase aqui É um item que o pessoal aprendeu a fazer E bugadamente pra passar qualquer fase instantaneamente, né? Só que ele só vai funcionar uma vez E não funciona no castelo final Porque se você forçar uma passagem direta pelo castelo final Você só vai voltar pro mapa Não vai acontecer nada Castelo final você realmente tem que derrotar o Bowser Ainda bem que quando eles aparecem Quando eles aparecem a... A hitbox deles Ela aparece um segundo depois do fantasma Agora, quando eu gravo esses vídeos pra vocês E fico vendo o... Olha! Nossa! Achei que o cogumelo fosse cair na parte de baixo Ele bate na parede e volta É... Eu fico vendo esse mapa do Mario RPG Que eu coloco aí no fundo E... Agora eu já fico... Já fico imaginando como que vai ser o mapa-mundo Do Mario RPG Remake, cara Tem que ter, né? E eu ainda tô imaginando que assim O trailer... O trailer do Mario RPG Ele não mostra nada que a gente já não tenha visto Com exceção daquelas ceninhas Que parece ser o ataque triplo, né? Nós vamos ter o Shy em ataque? É... Pra quem joga Xenoblade, meu amigo Desde o primeiro Xenoblade Nós temos o famoso Shy em ataque, né? O ataque combinado Pelas cenas que foram mostradas Dá pra ver claramente que... O ataque combinado Ele vai mudar Ele vai mudar de acordo com... Com o trio que você estiver jogando, né? Então eu vou ter muitas combinações É por isso que não... Ih, rapaz Eu fui falar e acabei não prestando atenção Que os fantasmas abriram o caminho No trailer mostra o Malou e o Mario Dentro da navinha do Bowser junto com ele, né? É que ele deu o Shy em ataque deles três E... Tem um... Tem um bloco que tá no meio Eu não sei se vai ser aqui o meio, né? Agora já era Vamos ver se a gente consegue cair certinho lá Nossa, que... Ah, isso aqui é pra continuação da estrela Ah, tá Beleza Isso aqui é pra gente poder passar por essa parte Sem ser o perigo de morrer Muito bem O famoso ponto de interrogação verde O... Então... Se realmente o Shy em ataque For ativado com um personagem E os companheiros dele vão junto com ele Numa mini cutscene de ataque triplo, né? Eu quero ver todas essas combinações Quando a gente for jogar o Mario RPG Eles... Eles... Apesar de eles terem mostrado De eles terem mostrado um monte de coisa Que a gente já conhece Eles não mostraram o mapa, né, cara? Agora eu tô curioso Como que vai estar o mapa do Mario RPG Remake, cara? Eu lembro que essa fase aqui era um problema Eu lembro que eu levei um susto Quando eu descobri que podia comer Essas topeiras gigantes com o Yoshi, cara Os bichos são maiores que o Yoshi Mas ele devora Tá certo Essa fase aqui dava um medo Quando eu era criança, cara Porque esses bichos aqui são muito grandes Eu não faço nem ideia De qual que é o caminho, tá? Tava na cara que ia aparecer uma topeira aqui Eu tô chamando de topeira Porque eu não lembro o nome Mas eu acho que é uma topeira, né? Opa, checkpoint A gente pode ficar ele grandão de novo Ai Ah, tá Eu realmente tava me perguntando Como é que eu ia passar aqui Uma lua Uma lua de graça Tem blocos aqui? E se eu lembrava? Pequenos detalhes a gente lembra Muita gente tá comparando O Mario Wonder com o Mario World, né? Porque o Mario no Mario Wonder Ele vai voltar a correr de bracinho aberto Ele corria de bracinho ali Começou a correr de bracinho aberto Aqui no Mario World Muito bem É um bugzinho de programação, né? Se você sair pulando Sair pulando Ah, esse bônus aqui eu não gosto Apesar de que O canal do Jiraiya lá Já mostrou como que você consegue Tirar uma vida De cada sequência de blocos, né? É só você levar um casco Ou um item Que você possa arremessar E ao invés de bater nos blocos Pulando Você bate nos blocos com o item Ah, ele só vai quebrar em cima? Hum, aqui não adianta Ih, aqui não tem nada Eu tenho que confessar Que eu fiquei muito tempo Sem jogar Jogo 2D pelo analógico E tá estranho jogar Nossa, aquele bônus Me mandou muito pra trás Agora que eu fui chegar aqui de novo Não valeu a pena não Ah, o Shardin Shug Saiu do nosso caminho Isso Agora caia Já vai com um bloquinho Pra se defender Ih, rapaz O cenário acabou Ele está ali Não Ai Beleza Tomara que seja aqui o final Oh, conseguiu alcançar ainda, rapaz Vai passar de 100 agora Eu achei que já ia morrer ali no final Opa, peraí Tô molhando a garganta Ah Ah, se não fosse Se não fosse a flor de fogo Chegando várias vidas aqui Lembrando que você ganha Você ganha algumas vidas também Por ângulos diagonais, né Das estrelas Opa Cara, aqui tem uma saída secreta Mas eu confesso Que não lembro onde é Eu estava até lembrando Da A fortaleza Que tem ali do lado Que um amigo meu Falava que essa fortaleza Era o castelo da princesa Eu já devo ter contado isso antes, né Só tira Só tira esse inimigo aí Que ele é muito perigoso Mata logo Ih, perdi Perdi minha proteção Esses morcegos Esses morcegos aí Que sacanagem Opa, peraí Lembrei Lembrei Vai estar depois Vai estar depois De um dos labirintos, né A gente vai passar Para o lugar com Esse é o lugar Que você tem que ficar Andando de um lado Para desviar Opa Ele não vai mais abaixo não Não Quando a gente passar Do primeiro Do segundo Vai ter uma abertura No No teto E aí A gente consegue Passar por cima E ir para a parte De trás do cenário Mas acho que não vai ser Aqui não Caramba Mario World E sua jogabilidade Extremamente solta E assassina Também que eu estou Com o cogumelo reserva Ah Nem precisamos Vai demorar Para que ele Beleza A jogabilidade do jogo É tão boa Que ela te mata Olha Eu só apertei Para trás Não era para você Voltar Era só para frear Não adianta nada Além de pegar pontos Eu vi umas pessoas Falando sobre Analisando o trailer Do Mario Wonder E E falar algumas coisas Que eu não tinha percebido Parece que no Mario Wonder Não vai ter tempo E não vai ter pontos A parte dos pontos Eu não prestei muita atenção Mas Se não tiver tempo Para passar as fases Já vai ajudar muito Mas aí eu vi Os caras comentaram Que não vai ter pontos No Mario Wonder E finalmente a Nintendo Percebeu que ninguém Se importa com os pontos Nos jogos do Mario E é verdade Eu nunca vi alguém Se preocupar em fazer ponto No jogo do Mario Eu acho que é porque Cada vez que você Ia jogar de novo Continuar um save Eu acho que o jogo Não registrava Ele não registrava Os seus pontos Se você começar A selar o Mario 3 Do terceiro ou quarto mundo O jogo Ui Caramba Não era por aqui Para chegar ali do outro lado Eu teria que correr bastante É O jogo Eu acho que o jogo Teria zerado os seus pontos Se você voltar De alguns mundos à frente Eu não tenho Hum Que estranho Acho que vai ser Na próxima etapa Então Eu acho que vai ser aqui Sim O negócio está indo Até em cima Será que ele me mata Esmagado lá fora? O problema É que nós vamos ter que Passar a fase De novo O castelinho da princesa O pessoal da época Tinha uma imaginação Rapaz Não Caramba Não Só consegui recuperar Rapidamente Obrigado Obrigado Mesmo girando a capa O bicho me atingiu Numa hitbox Exata Para eu tomar dano Aí a gente está No último mundo Do jogo mesmo Os inimigos Estão usando visores Noturnos Para Para ter alta Precisão no ataque Muito bem Eu tentei acertar Ativar o bloquinho Só para ver Eu juro para vocês Que eu não abaixei O Mario Deu aquela baixada Ali Sozinho Você tem que dar um pulinho Ali Para sair da reta Do chão E Chegar ali Na área segura Mais rápido Aqui é só na hora De descer Olha Se não tiver Sistema de pontuação Não vai ser Uma diferença Que A gente vai sentir Durante o gameplay Do Mario Wonder Agora Se não tiver Tempo Vai fazer Uma diferença Gigante Só que eu vou sentir Saudade Da musiquinha De tempo O tempo está acabando Apesar de que Quem tiver sentindo Saudade Daquela música Vai jogar O módulo id Não é o Mario Bros Joga lá O módulo id Opa E lá Você vai escutar Aquilo ali Em todas as fases O pessoal Foi criativo Doce Isso porque Não tiveram Tempo Para fazer O jogo Direitinho Caramba Como eu já Não estou mais Acostumado Com a jogabilidade Do Mario World Então eu fico Com medo De algumas coisas Que vão acontecer Olha só Eu pousei Em cima Do Do Da toperona E nada aconteceu Nada aconteceu Feijoada Essa puxadinha De violão Dessa música Do mapa Aqui do Valendo Bom Zer É bem legal Essa aqui É a fase Onde os espetos Vão cair Realmente Para te matar Meu amigo Chamar isso aqui De castelo da Peach É sacanagem Por falar em Peach O teaser Do jogo novo Dela Aquele teaser Não diz nada Mas realmente Mas realmente A Nintendo Só queria Que a gente Soubesse Eles falaram Lá Que era Só para você Saber Que tem o novo Jogo da Peach Vindo E que eles Vão falar Sobre esse jogo Mais para frente É direct De setembro A Nintendo Ela tem mais Conteúdo Ela tem mais Conteúdo Do que ela pode Mostrar Se ela saísse Mostrando tudo Na pressa Se ela saísse Mostrando tudo Na pressa Ela ia ter Uma direct Muito boa E aí daqui Algumas semanas E a gente Ia ter uma direct Só de repetição Então deixa Deixa Algumas informações Só para depois E se Cara Para o mesmo Pessoal Que falou Que Zelda Tears of the Kindle Era o último Jogo grande Da Nintendo Nessa geração Eu já aviso Outra coisa Quando a gente Chegar na direct De setembro Se preparem Porque provavelmente A Nintendo Vai trazer Pelo menos Uns dois jogos Novos Ela não anunciou Nessa última direct Nossa Para mim Isso aqui Era bem mais Difícil Era só uma Questão De ter o time Ah que sacanagem Muito bem Mario abaixado Então É Claro né Nós sabemos Que ainda tem O Metroid Prime 4 Essas coisas Mas acho que Chegar Se a gente Quisesse Nós estamos Na porta Do último chefe Para zerar Mas nós vamos Passar o restante Das fases A saída secreta Aqui dessa casa Fantasma Eu lembro onde é Mas Eu lembro Que eu tinha Eu voava Abaixado Para conseguir pegar A saída secreta Eu voava Abaixado Assim Não dá para fazer isso Ah A bolha verde Que Que muita gente Achava que não dava Para matar Cara Eu tinha o cartucho Então Ele veio com o meu console Então Eu Rapaz Eu nem lembro Para qual lado Que a gente vai Eu acho que dava Para ir para os dois lados Aqui né O Ih Eu não me lembrava Do detalhe Que a gente tinha que correr Para pegar Para pegar uns blocos Eu ficava tentando Fazer tudo Quando eu jogava Esse jogo Bem Se a gente voltar Naquele bloco De itens lá atrás Cara A estrela Está caindo Para esse lado É de se desconfiar Mas não vai ser Aqui Ah Aqui é a saída secreta A maneira certa De passar aqui É você É você guiar Essas moedas Para elas formarem Um caminho Para você Entrar lá No No local Só aqui Onde é que nós vamos Achar Onde é que nós vamos Achar o P Para fazer Essas moedas Virarem blocos Não está aqui Nós temos que vir Por outro lado Oi Oi Não sei até onde vai dar Passador normal Já serve Nós temos que ir até a última porta Pegar a estrela E ir até a última porta Muito bem Muito bem Deixa eu me lembrar Como é que pega isso aí Eu tenho que pegar o P Levar para aquele lugar Fazer o caminho De moedas Ui Esqueci de abaixar Tá Aqui eu não vou cair nessa De novo não Agora caiu desse lado Agora caiu desse lado É a verdade É que você pode Você pode passar por ali Num pulão Uh Consegui Deixa eu ver Aqui o P Não aperte Isso Olha Quem fez esse jogo Tá Cara eu estou Eu estou numa hitbox Eu estou numa hitbox Que o fantasma Não vem atrás de mim Mesmo estando atrás dele Não Vai conseguir Nossa Nossa Não 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 Nunca vou enganar vocês Falando que esse pulo Foi planejado E que eu já sabia Que eu iria pular Abaixado E atravessar O vãozinho De primeira Nunca 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 vou contar Uma mentira dessas Eu achei que eu ia bater E ficar entalado E passar pulando Não tem Abaixadinho Agora o Mario Passou direto Mano Nossa Essa fase aqui Eu nem lembrava Cara Eles fizeram Um cenário Daqueles De cenário aberto Só que Dentro de uma caverna Porque o cenário Do bolso É dentro de uma caverna Então A gente A gente encontra Muitas misturas De sprites Desse Né Cara Feito Pelos Pelos Fãs Tem que pegar Esses de 4 segundos Que são mais confiáveis Cara É impressionante Como eu sou ruim Para controlar O Mario World De hoje Para quem tinha O cartucho Né Oi Só faltava As vezes Quando você chega Perto de um culpa trupa Ele só vira De costas Ele vira Para trás E te mata Na verdade É que a animação Do Mario Morrendo por um culpa trupa Tem que ser Com ele de frente Então Toda vez Que um Toda vez Que você Trombar Nas costas De um culpa trupa Ele vai virar Na sua direção Para você morrer Para dar a sensação De que ele te pegou Ué Ué Eu tinha que pular Na rampinha De baixo Falta de jogada De preparação Faz isso mesmo Eu matei Dois inimigos Num hit Só Não fez Nem o Não fez Nem o Somzinho De Que eu acertei Duas vezes Nossa Como que o jogo Está querendo Que eu passe Por aqui Pulando Nos culpa trupa Ferrou Isso Estava faltando Mesmo Vocês acreditam Que só agora Que eu fui reparar Que as asas Estão na cabeça Dos mas que culpa E não nas costas Qual que a Nintendo Me comete um erro Desse Essas são as famosas Músicas Chamadas de agilidade Nossa Eu tinha que dar Um pulo Dali Se eu tivesse Com a capinha Teria feito Diferente Eu peguei Moeda Ali do lado De fora Da tela Ah Deu para Entrar Aqui É Entrei Com o casco Então Vamos Vamos Comprovar A A teoria Do Teoria Não A hipótese Do Jiraya Opa Errou Opa Será que é por causa Da hitbox Olha só E A teoria Do Jiraya Não se confirmou Aqui nesse gameplay O Jiraya Estava errado Eu vou ter que subir Lá para pegar Eu acho melhor Levar isso Vai acabar Sendo mais útil Nossa Eu não lembrava Desses trechos De cenário Aqui Essa é uma fase Que eu não devo Ter jogado Muitas vezes Antigamente Quatro segundos Nossa senhora Vocês estão querendo Minha caveira Mesmo Cara Isso aqui Não vai ajudar Em nada Eu não tenho como Largar isso aqui E pular nele A tempo Muito bem De costas Ou como alguns Falou Dez costas Ou como alguns falam Dez costas Por qualquer coisa Não 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 Tá Fui muito apressado Nossa Eu vi o Mario Errando A bordinha Do cenário Ele vai virar pra cá Não? Então tá bom Mas esses Mas esses Esses Mas esses Mas esses Mas esses Estou me estorvando Aqui entra Eu acho que entra Não? Ah Entra sim Um cenário de gelo E que vai me mandar Para trás Mas pelo menos Dá para pegar um Power up Para ter um cenário De gelo Dentro de uma Caverna De graça De graça mesmo Esse cenário de gelo Beleza Só pelo power up Já valeu a pena Se eu não tiver enganado Se eu não tiver enganado Nós vamos Nós vamos Precisar desse Yoshi Eu ainda me lembrava Que se você pular Se você Se você pular Girando em cima Do Yoshi O Yoshi Fica com o efeito Do O efeito Do De Quebrar blocos Olha Nossa Eu comi Eu comi A pedra Antes dela Spawnar Vocês viram Eu comi Ela ainda Ela estava No chão Ih rapaz Isso Não Não Eu lembro Que nós precisamos Do Yoshi No final Para pegar Uma chave Isso Olha Só Vamos fazer A coisa mais difícil Primeiro É Inútil Inútil Já começa Com a música Do Yoshi Como eu tinha Nossa Nossa Vocês viram O que aconteceu O Mario World Ele tinha Muitos problemas De programação De coisas Que não deviam Acontecer Como eu Trombei O Yoshi Perdi ele E recuperei Ele um segundo Depois Não tem como levar Ele aqui Que pena Que pena A gente vai pegar Outro ali em cima Opa Espera aí O outro ali em cima Não vai spawnar Ele vai sair uma vida Isso Manda o Yoshi Aos berros Para a lava E aqui A gente pega outro O jogo Considerou Que o Mario Estava descendo De Ele estava descendo De De capinha E aí Quando o Yoshi Pisou no chão Fez o barulho Daquela Peitada Do Mario Lembra? Ele ainda Está com impulso Aqui Engraçado Que o Charging Shunk Escavador Ele fica Ele fica Um tempão Olhando para o lado Olha que eu estou Fazendo bem O meu trabalho Treinei futebol A vida inteira Para poder vir aqui E ficar cavando Pedra Muito bem Quando Como o Mario World Foi o primeiro Que eu zerei Eu não sabia Que o padrão Dos jogos da Nintendo Era você ter Oito mundos Quando eu descobri Esse padrão Eu fiquei um pouquinho Decepcionado Com o fato De você passar O sétimo castelo E depois O sétimo castelo Já ser direto O último Não tem O oitavo mundo O equivalente Ao oitavo mundo Mas eu acho Que o Mario World Tem mais fase Que o sétimo Não tem Tá Esse aqui é O castelo Que tem a maquininha A maquininha maior Porém Ela faz um caminho Muito mais bizarro Quando eu era mais novo Eu Eu subia Eu subia Em alguns blocos Ali na frente E ficava esperando A maquininha chegar Eu sabia o caminho Que ela ia fazer Então eu não precisava Ficar seguindo A maquininha Essa maquininha Tem algum nome Muito bem Cuidado com as bolas de aço Hum Vai ser uma descida Agora Você tem que tomar cuidado Porque essa maquininha Ela faz uma subida direta Se você não pular Na parte De Prontal dela Ela vai embora Vira uma parede E você não consegue subir E Caixão Olha só Porque eu já tinha saído Da escada O efeito Da traseirada Do Mario Já não aparecia Mais Hum Vou ter que esperar Ele reaparecer Para ele abrir A parede Para mim Ai Que sorte Acabamos Acabamos de descobrir Que o Magikuba Não morre Se você bater Por baixo dele E ao mesmo tempo Se você Se ele acertar Um bloco de itens Se ele acertar Um bloco de itens Ele não transforma Em inimigos São só esses bloquinhos Que ficam girando Os caras Já dão Um cogumelo Para você Nessa fase No checkpoint Não Não Foi quase Eu podia ter morrido De besteira Ali O que nem vale a pena Matar O Magikuba Nessa fase Nossa Falta de reflexo Total Parece que o poder Vem mais rápido Que o normal Muito bem Me safei Bem Aqui só sairia Um cogumelo De um jeito De outro Não Vai demorar Um tempão Para ele aparecer Exercícios Mario Faça exercícios Isso Quietinho Seus reflexos De Jedi Double KO Claro que no Double KO Você perde os créditos Foi ficha Como eu diria Nossa Se o Mario pisar Em cima Do Da Escada rolante Ali Ele perde o impulso E não consegue nem pular Sério O RNG Do jogo Colocou Magikuba Num lugar Impossível De ele me acertar Não Ufa Consegui Eu estou achando Esse Magikuba Mais difícil Do que Do Yoshi Island A gente tem que Direcionar ele Para cima Sempre Aqui Senão Eu fico Sem chão Literalmente Esse somzinho Esse somzinho Do Magikuba Ah Catice Esse somzinho Do Magikuba Soltando magia Ele Ele foi usado Em alguns Efeitos sonoros Do A Link to the Past Tem esse somzinho Lá Levemente diferente Mas tem esse somzinho Lá Que eu lembro No próximo vídeo Agora Nós vamos Passar a última etapa Do jogo E zerar o game Tá Naquela animação Do Mario World Que ele sai Matando Todo mundo Violentamente Ele chutou O quinto castelo Aqui no jogo Ele explode O quinto castelo E explode junto Na animaçãozinha Ele pegou O quinto castelo E chutou Ele pro meio Do mapa Vamos para o castelo Final O Mario Chegou Natural Eu me Devo de passar O 3 E o Deixa eu ver É o 3 mesmo O 3 e o 8 É uma vida Eu me lembrava De ter um Eu lembrava De ter uma peninha Escondida Aqui Não Onde está Porque realmente Eu vou precisar Aqui Obrigado Aqui dava para subir Também Não lembrava Olha A quinta porta Dá para a gente Passar Só correndo Tem que ser Na hora certa Muito bem E chegamos Na sala dos ninjas Inimigos Que também São do Doc Doc Panic Como a Nintendo Fez o Doc Doc Panic Para aquela empresa De TV Então Ela pode Ela pode pegar O que não era Da televisão E usar Você vê que De um De um contrato Com uma empresa De TV A Nintendo Criou uma gama De personagens Que acabou Sendo Sendo extremamente Úteis Para ela No final Sério Ah não Se eu conseguir Sobreviver A primeira leva De ataques Do Bowser Pelo menos A Peach Vai me jogar Um cogumelo Mas eu tenho Que sobreviver Cara Eles Banalizaram A navinha Palhaço Do Bowser No filme Todos os soldados Do Bowser Tinham essa navinha Palhaço Olha Não pegou Olha Falta de prática E o E o Mecha Koopa Não iria ter Atingido Bowser Vocês perceberam A sacanagem Peraí Eu Vou ter que Passar tudo De novo Hum Espera um pouco Espera um pouquinho O que tem Nessa porta É um mesmo Que eu nem lembro Preciso morrer Pessoal Cara Fase de tela Automática Tô fora Ué Eu me lembrava Que tinha um Checkpoint Lá no final Bem Estamos jogando De maneira legítima Aqui Não precisamos Passar pelo Castelo De novo Pronto Pronto Ele não tinha Um checkpoint Aqui Não é possível Que eu tenha passado Sem ver Jamais Esse bicho De ninja É sacanagem Né Caramba Ele é um Bicho Totalmente Genérico Vestido De ninja Nossa O jogo Tá dando Slowdown Só para eu Estar carregando Esse meca culpa Junto Ué Não tinha Esse checkpoint Quando eu passei O castelo Normalmente Tá bom Já tem que pegar A porta dos fundos Para poder Achar O checkpoint Estou me preparando Para juntar Energia E jogar Os megacupas De volta No bolo Isso Aqui é a Nintendo Utilizando Com força A Nintendo Utilizando Com força A função De A função De Mudar O tamanho Dos sprites Que o console dela faz O mode 7 Consegui resistir A ela Não Melhor sair Da frente Dessa bola O Freeza Tentou segurar Jank Dama E não deu certo Vocês viram Não Tente segurar Esferas gigantes Que caem No céu Em você Nossa 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 Não Ai Lá vamos nós Tem que fazer tudo De novo Quando você joga O mechacupas E ele pega Na parte Verdinha Da borda Do palhaço E ele assim Atinge o bowser É muita sorte Beleza Beleza Os caras Os caras Parabéns 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 Esse deve ser Tramonti Não Não Você conseguiu Você realmente Conseguiu me colocar Numa situação Que eu não tinha Como escapar Nossa Duas situações Onde eu acertei O bowser Do lado Eu queria que ele Fizesse o final Da animação Onde o Mario Dá um tapa Na cara do bowser Chuta ele pra longe Tem uma explosão Nuclear Lá no fundo E o Mario Falando Final absurdo E agora é só Curtir o zeramento Nós vamos ver Os nomes Dos personagens Novos As fases especiais Já foram passadas Antes de começar A série Pra gente poder Desbloquear A aparência nova Do cenário As cores alteradas Muito bem Cara O cabelo Esse sem dúvida É um dos sprites Mais estranhos Da Peach Os caras Estavam aprendendo A fazer o jogo Eles nunca mais Reutilizaram Essa Peach Do Mario World Que parece que Ela tá totalmente Descabelada O que faz sentido Já que ela Tava presa Há um tempão Com o vilão Ela não tinha Nem tempo De pentear o cabelo Nesse lugar Mas ela tá Muito estranha Olha a imagem Dela aí do lado E o sprite Dela do Mario World Eles podiam Fazer um Alguém tentar Fazer um mod Pra você jogar Com essa Peach No Mario World Essa Peach Pra mim é a Peach Mais diferenciada De todas Pelo estilo O estilo artístico Que usaram Nela Se vocês lembrarem Da Peach No Mario World No Mario All Star Lá no No Mario USA Ela não tem Nada a ver Com essa aí E ela foi Animada Aquele sprite Foi feito antes Mas eles podiam Ter feito um sprite Novo da Peach E aquela Peach Não tem boca Eles conseguiram Colocar a boca Nessa Peach É só eu Que acho Que essa Peach Ela tem um Q de Coringa Parece que ela Rasgou a boca Dela pra dar um Sorrisão Muito bem Tem a gente Que não sabia O que que eram Esses ovos Que a gente pegava No final Dos castelos E eles também São o objetivo Do jogo Salvar eles A Nintendo Podia ter simplesmente Colocado um novo Personagem Que é o Yoshi No jogo Mas eles ainda Colocaram um monte De variações Com poderes Ainda E ainda A chance De somar Os poderes Ah Tá ali É o Punklin Plant Pidgit Bill Pidgit Pidgit Bill Ou Kit Né Pidgit Bill O nome Horrível Ah Depois de muitos Anos Finalmente Nós temos Uma tradução O Bill Balaço O Bill O Bill Balasso Sem dúvida Uma visão De pesadelo Lá no filme Do Mario Bros Uma bala Daquele tamanho Que destrói Um reino inteiro Torpedo Ted Nós passamos A fase Do Torpedo Ted Eu acho que Passamos Passamos Não tem como Eu passar Por aquela área Sem liberar Aquela fase Olha o Fishing Bull O Bull Pescador Sacanagem Os Twomps Sempre voltam Na série Mario Bros Mas os Twimps Nunca mais voltaram A não ser Que dizer Ah não Eu acho que os Twimps Eles estão no Eles estão no Neo Mario Bros Eu acho que Eu lembro de ter eles Em alguma fase Lá Os Hesnors Os Mecha Coupas Esse zeramento Que a gente está vendo Aqui agora Pessoal Com os nomes Dos monstros Eu já falei Para vocês Que existe Uma animação Na internet Que é Esse zeramento Com essa música Que é original Do jogo Só que Cada um Dos inimigos Que vai aparecendo São versões Waifus Dos inimigos E não é uma foto São animações Eles aparecem Elas aparecem Fazendo movimento Aparece o nome E quando elas vão Sair da tela Elas começam a fazer Movimento de novo Não tem Tá Esse jogo é da época Que quando um game Acabava Ele travava Na tela de The End Não tinha um Save E um New Game Plus Então É isso aí Povão Terminamos a série Do Mario World Pós Especial Que eu tinha que fazer Essa série Já que tinha umas Leves diferenças Mas ainda se tinham Diferenças Mudança de inimigos Mudança de cores No mapa Podia ter uma mudançazinha Também nos sprites Das fases Mudar o background Já ia fazer Uma diferença Bem grande Mas ainda assim A Nintendo se preocupou Em colocar uma leve Diferença Para quem estivesse Jogando no Cartucho Lá no começo Da década de 90 Então Não se esqueça De passar na minha Fanpage Desejo do Quietinho O link está aí Na descrição Muito obrigado A quem acompanhou Essa série BING 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 Obrigado.